Uma pessoa de qualidade pode mudar a vida de quantidade de pessoas. Já era uma vida difícil, Miclina, Valentim. É verdade, Arlete. Mas tornou-se mais difícil ainda quando foi viver para a casa da sua tia. Isso é verdade. Aí foi mais difícil. Então, conte-nos, Miclina. Aí foi mais difícil porque entrei num poço. Entrei num poço que eu não sabia se um dia eu ia conseguir sair daquele poço. Nesse poço que eu entrei, era um inferno. Com esse inferno que eu vivia, ninguém ia aguentar. Sofrimento atrás de sofrimento. Quando cheguei lá, até isso me faz chorar. Mas não vou chorar, vou contar a história. Quando cheguei na casa dela, primeiro dia, me mandou fazer uma papa. Ela tinha filhos gêmeos. Eu era pequena. Tinha nove anos quando eu fui na casa dela. Eu tinha nove anos. Me lembro como se fosse hoje. Aí ela me disse assim, sabes cozinhar? Eu disse, não sei, vou tentar. E aí me mandou fazer papa para os bebês dela. Eu fui fazendo papa. A papa saiu com a bola. E ela estava saindo para ir trabalhar. E ela quando vê que eu fiz a papa, ela me perguntou, isso é o quê? Eu disse, papa. Aí é papa. Ela pega um lemos, joga na minha cara. A minha cara ficou flamada e queimada. A marca é essa que está aqui no rosto. Fiquei queimada no rosto. Eu tinha nove anos, não sabia cozinhar. Eu tentei, mas a lição que me deram foi jogar uma papa no meu rosto. Aí a frida foi sarando. Não parou por aí. A surra, aquilo é surra que eu apanhava, que até a surra que eu apanhava, a minha pele ficava cofrida. A pele ficava inflamada por causa da surra. O tempo foi passando. Outro dia mais, me mandou fritar um ovo. Também era para os filhos dela. Ela tinha filhos pequenos. Aí meti o olho na frisdeira. Quando ela foi ver, eu meti o olho na frisdeira, ela perguntou, esse olho todo só para fritar um ovo? Eu disse, não, é o olho para fritar o ovo. Aí é a... Pegou a frisdeira tão quente, jogou nos meus braços. Eu tenho marca nos braços. Tenho marca. Aí o meu braço, do braço até o ombro, fiquei toda queimada. E naquele momento, aí ela me bateu, me jogou o olho e foi trabalhar. Aqui é a marcha. E a marcha, essa parte toda aqui foi marchada. Mas com o tempo, a marcha está desaparecendo. Aí ela me jogou o olho e foi para o trabalho. Quando ela veio do trabalho, encontrou o meu braço cheio de bolhas d'água. Ela perguntou, afinal, eu te queimei. Eu pensei que não te queimei. Então, aí a Frida foi sarando. Foi sarando e não parou por aí. Foi muita situação que fui vivendo. Sofrimento atrás de sofrimento. Trabalhava sem parar. Só podia parar na hora de dormir. Eu era uma pessoa que... Eu, nem eu mesma, eu não conseguia ter domínio de mim mesma. Não tinha controle do trabalho que eu fazia. E ainda, quando cheguei lá, o meu prato era separado. O meu prato era separado. Não podia se mostrar com os pratos dos outros. Quem me separava era um dos filhos dele. Eu tinha que separar, porque na cabeça deles, Eu tinha doença que podia lhes contaminar. Mas, afinal de contas, quem ficou doente são eles. E sofrendo de tuberculose. Mas, ainda assim, Miclina, Eles, separando o seu prato, Eles pensavam que estavam a se proteger de ti. Mas, era Deus a te proteger de uma possível tuberculose. É verdade. Eu olhava para aquilo. Eu achava que tudo era normal. O tempo foi passando. Fiquei crescendo. E Deus mesmo, sem conhecer Deus, Deus foi me protegendo de muitas situações. Eu era uma pessoa que eu achava que aquilo tudo era normal. Nem passava na minha cabeça Que aquilo estava a ser escravizado. Estava a ser explorado. Aí, o tempo foi passando. Chegou num dia, O meu pai foi lá, Vim visitar. Mesmo lá na casa da minha tia. E ela levou o meu irmão nas costas. Como objetivo, Aquilo já expliquei, Que o meu pai me vendeu. Então, o meu pai foi lá visitar ela. Como tinham combinado, Que ela ia dar qualquer coisa no meu pai. O meu pai foi para lá. E nem ajudou o meu pai. E minha madrasta, Essa já é outra mulher. E levou o meu irmão nas costas. E o meu irmão estava a chorar, Fome. Peguei minha comida que eu estava a comer. Entreguei no meu irmão. Mais novo. Esse irmão também, Infelizmente, Esse irmão já não existe. Já está no outro mundo. Aí, o tempo foi passando, Foi passando. O meu pai, Nesse momento, Ainda estava vivo também. Depois, A dificuldade da vida. O meu pai decidiu ir para o mato. Ele lá, Foi trabalhando. A vida dele foi melhorando. Então, num dia, Ele falou, Não, Sentiu saudade da própria filha. Há muitos anos, Que o meu pai não me via. Pediu, A minha madrasta, Para ele me buscar. Foi lá, No Barro da Luz, Me localizou. Conseguiu encontrar a casa Onde eu vivia. Aí, Falou com a minha tia, Que hoje, Vim buscar a Miquelina, Porque o pai dela, Mandou vir lhe buscar. Aí, A minha tia me entregou. Então, Quando o meu pai me entregou, Fui vivendo com o meu pai. Só fiz uma semana. Só uma semana, Lá no mato. Então, Lá no mato, O tempo quando eu fui, Tinha 18 anos. Fiquei lá um tempinho, Mas o meu pai, Mais tarde, Nem consegui fazer duas semanas. Porque o meu pai sonhava com a minha tia. E ele, A minha tia, Vinha no sonho dela, Falar no meu pai, Que eu criei tua filha. Agora a tua filha está grande. Está uma mulher. Você está me recebendo. Então, Meu pai fez o quê? Naquele momento mesmo, Disse, Arruma as tuas coisas, Vai lá na tua tia. Mas eu, No meu coração, Só falei assim, Meu pai não me ama. Meu pai não me ama, Porque, Eu sou filha dele. Eu só fiz uma semana, Meu pai está me mandar, Disse, Vai lá na tua tia. Eu está bem. Obedeci. Obedeci e voltei mais no lugar da minha vergonha. Tudo isso, Afinal, Fazia parte do plano do próprio Deus. Ele não é meu Deus agora. É de muito tempo, É de muito tempo, Meu Deus de longas datas, Ele não é meu Deus agora. É de muito tempo, De muito tempo, Meu Deus de longas datas. Me conheces, Antes de eu nascer, Antes que me informasse, No ventre de minha mãe, Ai, 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 meu sol, O filho bastardo, O pai me clamejou, Ai, 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 meu sol, Desde a intimidade, De longas datas, Ai, 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 ai.